Música No programa anterior eu conheci um pouco mais da cultura boliviana em uma apresentação com danças e músicas típicas. Logo após, conheci um importante centro arqueológico de Tio Anaco, onde vi alguns monumentos, pirâmides e estátuas dessa civilização pré-enca. Depois saí da Bolívia e fui rumo ao Peru, e a primeira parada foi em Puno, uma cidade linda banhada pelo Lago Titicaca, onde lá mesmo passeei e conheci o povoado de Uros, uma civilização que se fixou em ilhas flutuantes sobre o lago. Agora a gente sai em direção a Cusco e depois a tão esperada Machu Picchu. Música 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 a força, o poder. E o terceiro, o cóndor, que o cóndor voa mais ou menos a sete mil metros que nós hoje não permitimos ver. Segundo, os incas, eles olhavam o cóndor, observavam o seu voo, mas o cóndor sume. Então, os incas acreditavam que o cóndor vai voar em outro mundo, para ele levar, trazer as voas novas neste mundo. Então, foi o que eles acreditavam nos três mundos. A cidade de Cusco é cercada por estas montanhas. Antes da civilização pré-inca, há muitos e muitos anos atrás, eram glaciais. E Cusco era uma lagoa. Então, quando os americanos vieram pesquisar um pouquinho mais sobre a cidade, viram de cima que ela tem o formato de um puma e que aqui, este solo, era o solo de um grande lago, lago do degelo das montanhas. Bem curioso que a cidade tem o formato deste animal, uma vez que ele é extremamente representativo para esta cultura. Bom pessoal, agora nós temos os muros a forma de sigi-sadi, entrantes e saentes, como um rayo, três vezes. Nesses pontos, vamos ver a pedra maior que nós temos aqui em Saksamã, esta daqui à frente. 130 toneladas métricas, uma pedra só. Nesta parte foi também entregada para os três mundos. O mundo souterráneo, este mundo e o cosmos. Quero dizer aqui, o templo da serpente, a cobra, o templo do puma e o templo do cóndor. Neste jeito, como os ingas tinham o conhecimento da cobra. A cobra é deusa do conhecimento, sabedoria. Então, fizeram o primeiro andar acima do templo da cobra. Por quê? Porque é deusa da inteligência. Para ela ter a balança, o balanço, entre cóndor e puma. Cóndor e puma, não? Então, se fez acima do templo da serpente e da cobra. Aqui foi o templo do puma. Vamos ver aqui as duas piezas de pedra. Uma, dois e acima quatro dedos. Faz a pata do puma. Mas não há nenhum segredo que se guarde de os bobos. Mas não há nenhum segredo que se guarde de os bobos. Julio, aqui a gente encontra algumas portas, alguns nichos. Para quem serviam esses nichos? Esses nichos, segundo as pesquisas que se fiz aqui, os incas celebravam festas nas datas diferentes do ano inteiro. E acham que eles levavam nesses pontos as suas boas. Porque os incas não acreditavam na morte. Os incas acreditavam na reencarnação. Então, quando eles, as pessoas moriam, eles conheciam muita medicina. Então, não sabemos que tipo de química usavam para eles colocar as pessoas mortas na posição fetal. Como nós nascemos neste mundo. Então, acham que as pessoas muito importantes levavam de Cusco aqui, traziam para colocar e fazer festas diferentes. Como uma adoração. Como uma adoração. Eu quero lembrar também que o futuro. Os incas não acreditavam na morte. Então, as pessoas velhas, eles eram o futuro. Não as crianças. As crianças têm que aprender muito. Mas as pessoas que já estavam velhas, eles tinham o conhecimento. Que eles vão viajar já a outro mundo. Então, neste ponto, colocavam-se as mômias para diferentes festividades. E também se fez aqui, também, água. O templo da água. Que quer dizer vida. Água é vida. Nós, os humanos, não podemos viver sem água. Nós, os humanos, não podemos viver sem água. Nós, os humanos, não podemos viver sem água. There's so much love around here Space little guys I am learning to fly Like you With you Oh, I can't fool you We can be better There's nothing new Depois de conhecer a capital do Império Inca, Cusco, a gente vem pegar o trem para Machu Picchu. Estamos no sítio arqueológico de Olanta Itamo. A viagem daqui até Águas Calientes, que é onde a gente fica essa noite, para amanhã de manhã visitar o sítio arqueológico mais famoso e provavelmente o ponto mais alto da nossa viagem, Machu Picchu, demora cerca de duas horas e meia. Então embarca com a gente nesse trem que nos leva a Águas Calientes aqui no Peru. Música 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 O azul de mirar, leva a minha alma Se me leva, sou feliz E passo a tarde admirando seu corpo E a sonrisa que tu me dás Bem-vindos a Machu Picchu Porque vou estar, coisa boa Nesta vida É poder Amar Estar contigo Em qualquer lugar Estar contigo Júlio, a gente está agora em Machu Picchu Eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem nos assiste Por que Machu Picchu, esse nome, a diferença Existem outras montanhas aqui Conta pra gente um pouquinho dessa história Normalmente, o pessoal que conhecia os Incas Eles adoravam muito as montanhas que estão perto do céu O mundo superior Então eles colocavam nomes das montanhas Por isso que cada montanha tinha o seu nome E conservasse os nomes das montanhas por sempre Então, o que deu deste jeito aqui Conhecida esta montanha daqui Agora o grupo arqueológico Machu Picchu Por o nome da montanha Machu que quer dizer velha ou velha E Picchu montanha Machu Picchu aí ao sul E atraísse o norte Huayna Picchu Uma montanha nova Então, cada montanha Teve seu nome Por isso eles colocavam o nome Por exemplo, atraísse Llamasse Yananti Que quer dizer O matrimônio O casal A gente sabe que Até hoje Não se sabe exatamente O que acontecia aqui Se era um observatório Se era um local de estudos Se era uma santa casa Qual que é a teoria mais oficial? O mais oficial Falam que foi Como todas as cidades Que temos em Cusco A cidade, por exemplo Tem um movimento social Econômico Religioso E militar Acham também Umas das pessoas Que isto foi construído Para a dominação Do mato Que os incas Não dominaram totalmente o mato Ainda No mato peruano Temos Quase 250 famílias Salvagens Quer dizer Tribos Então Este ponto daqui Foi um apoio Acham Mas que é uma função Que tem normalmente Como toda a sociedade Social Econômica Militar Religioso E um observatório astronômico Quando foi construído? Em que época? Esta época Foi construído pelo noveno Imperador Pachacúteco Século XV Mas esta parte daqui Não foi acabado Acham que o Imperador Teve morto Então Não Não foi a conclusão Total de 100% O que nós encontramos Em Machu Picchu O 90% É Que felicidade Estar contigo É o melhor Música A gente sabe também que quando os espanhóis invadiram aqui a América do Sul, eles não conseguiram chegar até aqui. Só muito depois esse local foi descoberto. Conta um pouquinho dessa história. Normalmente, o setor daqui, a construção foi feita em segredo. Quer dizer, ele deu ao Imperador Pachacúteco, ele não deu a informação certinha da existência deste sítio. Mesmo seus filhos, eles não sabiam a existência deste sítio. Fala muitas pessoas que este foi um sítio de esparcimento para ele ficar com diferentes famílias, o tempo aqui é muito bom. Eles escolheram este sítio porque os incas, Fizeram pesquisas de jeito para ter os pontos mais seguros. Por isso se fiz a construção nesta parte alta, porque mesmo que até hoje temos água, até hoje do tempo dos incas, água que chega das partes muito mais altas. Então tem um setor onde são as fontes incas que foi, seguram água para todos os habitantes que tinham Machu Picchu, que eles acham que foram só 5, 500 ou 600 pessoas só. Mas não. E em que ano foi descoberto este sítio arqueológico? Machu Picchu foi descoberto primeiro, se nós vemos na rede, falam que foi um alemão, ou 1840, mais ou menos, quando nós tínhamos o presidente Balta, que ele ofereceu o mundo inteiro ao pessoal, se chega ao Peru, fazer pesquisas, então ele exportava madeira. Este alemão chegou ao Machu Picchu, mas não deu nenhum tipo de informação. Após, os camponeses que moravam perto daqui, eles chegaram a encontrar este setor arquitetônico por assar da vida, por sua sorte. Então, eles encontraram já as casas feitas, eles só colocaram um teto, moravam lá, explotavam os terreiros para produzir. Aquele ano foi em 1902. Em 1902. Em 1902. O que nós falamos é o descrimento de Machu Picchu, de cientista e irambingam, o americano, que ele descobriu em 1901. A gente já sabe que a Nete Dio veio para cá e fez uma pesquisa muito grande e acabou levando boa parte dos artefatos arqueológicos desse lugar. Como é que é isso? Normalmente, ele chegou aqui e descobriu Machu Picchu por uma ajuda de camponeses e um menino, né, Pablito, ele amava-se, Pablito Álvarez, que ele mostrou a irambinga no setor arqueológico, ele pagou uma moeda de um sol em prata para descobrir isso, né. Então, ele voltou o próximo ano, o descrimento de 1911, ele voltou com cientistas, médicos e obreiros, trabalhadores, para eles cortarem as plantas daqui. Então, ele encontrou, acha ele que não encontrou ouro, mas o ano de 1990, tem uma arqueóloga, Lamazeira Torres, também, ela descobriu uma prancha de ouro, 24 quilates, e os objetos que foram encontrados, as múmias, sem a permissão do governo peruano, o irambinga pegou, nos Estados Unidos, as pessoas acham que ele pegou primeiro na Bolívia e de Bolívia, nos Estados Unidos, sem a permissão do governo, ele pegou mais de 6 mil peças, segundo também as múmias que encontrou neste local. Depois dele, outros cientistas vieram e encontraram duas múmias, é isso? Duas mulheres? Duas mulheres, o cientista fala-se de Marino Sánchez, é um arqueólogo, Marino Sánchez. Ele encontrou duas múmias ainda, né, porque ele foi permitido a fazer as pesquisas, ele escreveu um livro, por isso que ele fala, Machu Picchu foi a cidade das mulheres que praticavam a mágica, né. Como bruxas? Como bruxas, como bruxas, né. E essas mulheres, tem uma peculiaridade, uma era muito baixa, a outra muito alta, a idade... A peculiaridade dele, ele explica no seu livro, que a idade delas era quase de 130 anos, né. 130. E que a idade, o tempo matou elas, eles não conheceram nenhum tipo de doença. Quando exumaram essa múmia... Exumaram as múmias, então fizeram pesquisas cientistas, então deram-se conta que elas não tinham nenhuma doença, se não, por o passar dos anos, elas morreram da idade. Morreram de velhas. De velhas. Hoje em dia, quantos turistas o Machu Picchu recebe em média por dia ou por ano? Nós normalmente recebemos por dia, quase passamos os 5 mil. 5 mil por dia. Tem pessoal que faz trilha inca de pé, que quase são 200 até 400 pessoas, e temos um tipo de serviço de diferentes três tipos de trem, que são privativos, que fazem serviço também, e chega a mais 4 mil, 500 até 5 mil. 2 mil. Música Tudo que se sabe sobre a cultura inca ainda é muito incerto. Alguns guias dão algumas informações, outros já dizem outras. O que se pode saber, com certeza, é que era um povo muito evoluído. Porque apesar de estar muito longe de qualquer riacho, de qualquer lago, eles tinham grandes sistemas de irrigação que funcionam até hoje. Plantavam muito bem, trouxeram terra adubada para plantar aqui e a gente percebe que realmente era uma civilização evoluída. Não se sabe como ainda o homem moderno ainda não conseguiu descobrir ou desvendar esses mistérios. O que a gente sabe é que a gente tem muito o que aprender com essa grande civilização. Essa cultura maravilhosa, a cultura inca. Música Quem opta por fazer a trilha inca ou o caminho inca demora mais ou menos quatro dias de caminhada. Você pode optar por um guia lhe acompanhando e escolher esse passeio com bastante antecedência. Essa é a chegada do caminho inca. As pessoas que caminharam então esses quatro dias chegam até aqui, na Puerta del Sol, a 2.700 metros de altitude. Música Existem várias maneiras de você conhecer o sítio arqueológico de Machu Picchu. Uma delas é essa opção que nós escolhemos. Fazer a trilha que leva até a Puerta del Sol, no alto da montanha Machu Picchu. Aqui a gente consegue ter uma vista privilegiada de todo o sítio arqueológico, porque estamos a aproximadamente 500 metros de altura a mais do que o sítio. Então a gente consegue enxergar bem direitinho as terraças, as construções e as montanhas também. A trilha que te traz até aqui demora entre 30 a 40 minutos de subida, um pouquinho cansativa, mas bem tranquila, de crianças a idosos, todos podem fazer. E a vista é sensacional. E a vista é sensacional. The path's long, the road's hard Yeah, the distance is not too far When you're gonna start to think for yourself I wanted to give you some advice for you who are thinking about traveling Choose very well your tourism agency It's important to have someone who will intermediate your relationship between the operator and the air company In fact, all this relationship This brings tranquility to you And, principalmente, choose your tourism agency They are responsible for your hotels, guides and trips And having a good company, you travel tranquilo and seguro Recomendo que você sempre tenha dólar ou moeda local Então, troque o seu dinheiro numa casa de câmbio e viaje tranquilo Bem importante também é que você fale idiomas Aprenda inglês, espanhol, é muito importante pra quando você viaja É mais fácil pra você comer, pra você beber, pra você passear Então, aprenda É bom pra você como pessoa, é crescimento pessoal e facilita muito as suas viagens Recomendo que use sapatos confortáveis E essa principalmente pras mulheres Use calçados como rasteiras, chinelinhos, botas Isso tudo vai facilitar a sua vida Mas carregue aquele bem bonito na bolsa Pros dias de passeio diferenciado Como um show típico ou uma balada Tenha sempre aquele bem bacana na mala guardadinha Recomendo também que você sempre tenha na bolsa protetor solar Porque a gente não sabe se o dia vai ser de sol ou de chuva Então tenha sempre ele com você pra evitar queimaduras Carregue sempre uma mochila Isso facilita a sua vida A mochila você bota todas as coisas lá e carrega aqui E fica bem tranquilo pra viver aí as melhores emoções da sua viagem E principalmente, sempre tenha os seus documentos Carteira de identidade, passaporte e carteiras de vacinação Isso vai com certeza transformar as suas férias E facilitar a sua vida Siga as nossas dicas e tenha uma excelente viagem T Ah 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal